Olá, o TH Entrevista desta semana recebe o membro da Comissão Executiva da Unidade Popular pelo Socialismo, Magno Francisco, que vai falar sobre a criação deste novo partido para o campo da esquerda e também como vai ser feito o enfrentamento ao governo Temer e as suas reformas. Olá, Magno, seja bem-vindo ao TH Entrevista. Como nasceu a proposta de organizar a Unidade Popular pelo Socialismo? E vocês, como pretendem cumprir as exigências de legislação eleitoral para a criação desta nova sigla? Olá, Carlos, eu quero agradecer a oportunidade de ter a entrevista, é uma satisfação estar aqui com vocês, enfim, um espaço democrático de discussão de ideias. Bem, a Unidade Popular nasceu porque nós compreendemos que é necessário resgatar a esperança do povo brasileiro pelas grandes transformações, certo? Nós compreendemos que há um conjunto de pautas que historicamente foram defendidas pela classe trabalhadora que nos últimos anos, certo, foram deixadas de lado e isso gerou uma série de problemas e é necessário para a classe trabalhadora resgatar esse conjunto de pautas históricas. Então, a Unidade Popular nasceu no fruto do resultado conjunto daquelas grandes mobilizações que aconteceram no país ainda em junho de 2013 e nós reunimos vários setores do conjunto dos movimentos sociais aqui do Brasil, estudantes, trabalhadores, mulheres, enfim, sindicalistas, movimento de trabalhadores sem teto, enfim, que lutam por moradia e nós passamos um bom tempo debatendo o que fazer diante da conjuntura que se apresentava não apenas no Brasil, mas no mundo, né? Uma conjuntura de crise do capitalismo e especialmente também, não apenas no Brasil, mas aqui também, de falência ou de crise da social-democracia. Então, assim, havia um espaço aberto e uma necessidade, na verdade, de uma alternativa política para esse setor da sociedade, para os trabalhadores e para cumprir, podemos dizer assim, ter uma alternativa que conseguisse dar resposta a essa realidade de crise econômica e de falência da social-democracia. Então, após algum tempo de discussão, nós iniciamos efetivamente, em outubro de 2016, a campanha pela legalização. É uma campanha bastante difícil porque nós necessitamos coletar meio milhão de assinaturas válidas de eleitores, né? Que correspondem a 0,5% do total de eleitores do país. Então, para nós que não temos o poder do capital, financiamento das grandes empresas e nem queremos, é uma tarefa que se torna ainda mais complicada. Mas, assim, a nossa militância tem desenvolvido uma atuação brilhante e nós temos conseguido, certo? Obter uma resposta muito positiva da sociedade. Já conseguimos meio milhão de assinaturas, certo? Só que nós precisamos coletar um pouco mais diante dos prejuízos que existem, das perdas, certo? Entre a coleta, certo? E a chegada das assinaturas no cartório. Mas temos convicção que vamos conseguir legalizar a unidade popular, que vamos efetivamente retomar, do ponto de vista da classe trabalhadora, a esperança nas grandes transformações. Em 2016, você foi candidato a vice-prefeito pela chapa do PSOL, principalmente por conta de que a unidade popular ainda não existia. E, assim, como é essa relação com os partidos de esquerda? Vocês pensam em trabalhar unidos em prol do desenvolvimento do país? Como está essa relação atualmente? É, a campanha Prefeitura 2016, no nosso ponto de vista, foi uma campanha bastante vitoriosa. Nós conseguimos efetivamente apresentar uma alternativa para a sociedade diante do que estava colocado, né? E podemos dizer assim que foi uma candidatura que enfrentou as grandes estruturas, né? As famílias oligárquicas aqui, que há anos dominam não apenas o estado de Alagoas, mas a cidade de Maceió, certo? Reveso na disputa política pelo estado e pela capital. E nós fomos a quarta chapa, então, uma vitória na nossa avaliação. Nós compreendemos que é muito importante fortalecer o campo da esquerda e o conjunto das organizações políticas que a integram. Não apenas os partidos, mas o conjunto dos movimentos sociais. Inclusive, nós lançamos agora recentemente um documento apontando a necessidade de uma unidade da esquerda em torno de um programa, né? Para apresentar um contraponto, podemos dizer assim, a essas medidas que, no nosso modo de entender, são medidas neoliberais impostas pelo governo Temer. E que se reproduz, certo? Em escala estadual, em escala municipal também. Então, assim, sempre na medida que a gente consegue se unificar em torno de um conjunto de propostas que são fundamentadas sob a ótica da classe trabalhadora, nós apontamos a necessidade de unidade da esquerda e foi isso que aconteceu também em 2016. Então, nós pretendemos fortalecer esse espaço. E nesse documento que a gente lançou agora recentemente, nós elencamos vários pontos que a gente pode discorrer aqui sobre eles, que, na nossa opinião, fortalece a possibilidade dessa unidade dos partidos e dos movimentos sociais em torno de uma proposta anti-neoliberal, anti-capitalista, uma proposta efetivamente popular. E aí seria, como carro-chefe desse documento, a luta contra o governo Temer, pela derrubada do governo Temer, certo? A luta pelo enfrentamento, combate total às reformas que o governo Temer tem colocado. É muito importante, Carlos, dizer que esse governo é ilegítimo e que é um golpe não à toa, certo? É exatamente porque, diante de um momento de crise econômica do capitalismo, núcleo duro da burguesia, especialmente os banqueiros, necessitavam ter, implementar um conjunto de medidas que assegurassem os seus lucros, certo? Apesar da crise, então, esse conjunto de reformas aí que retira dinheiro da saúde, da educação, da moradia, da previdência social, certo? Como essa reforma da previdência tem indicado, esse montante de dinheiro vai exatamente para continuar garantindo o pagamento dos juros e a dívida pública, né? Então, nós dizemos, né, esse governo é um governo dos banqueiros. Bom, então, enfrentar a reforma seria um outro elemento, um outro ponto de unidade entre o conjunto da esquerda. Vocês acreditam que vão ter essa força para... a esquerda terá essa força para poder travar essas reformas e também juntar a união, assim, para poder derrubar o presidente Temer, já que é uma das principais lutas de vocês? É, esse elemento da unidade é uma questão determinante para que esse processo aconteça. Nós achamos que, ainda dentro desse debate da unidade, é necessário a gente rediscutir as privatizações que aconteceram no país, é necessário a gente defender a auditoria da dívida pública, é necessário a gente defender uma reforma agrária, uma reforma urbana, é necessário nós defendermos a redução da jornada de trabalho sem redução de direitos. Então, todos esses pontos, na nossa opinião, possibilita, certo, com que a gente desenvolva a unidade de diversos setores da sociedade que se identificam em torno dessas propostas, e aí são os partidos da esquerda, os conjuntos dos movimentos sociais, sindicatos e etc. Mas, assim, nós acreditamos que o elemento central, portanto, nessa conjuntura política que a gente vive, é exatamente a luta contra as reformas. Esse é o centro, podemos dizer assim, da conjuntura, nós costumamos dizer, da luta de classe. O êxito, certo, da esquerda e do enfrentamento ao governo Temer vai se dar exatamente na medida que a gente conseguir implementar mais intensidade no conjunto do enfrentamento a essas reformas, especialmente a reforma da Previdência. E é por isso que nós, da Unidade Popular, defendemos a realização de uma nova greve geral no país, certo, de uma radicalização da luta dos trabalhadores contra essa reforma da Previdência, que visa, quer dizer, beneficiar, podemos dizer assim, a Previdência privada, aumentar ainda mais o lucro dos bancos. E nós pensamos que o saldo dessa luta, certo, pode tornar a conjuntura amplamente favorável para a classe trabalhadora. Nós não temos dúvida que se os trabalhadores, a partir da greve geral e da radicalização das suas lutas, efetivamente derrotarem a reforma da Previdência, o governo Temer vai ser um governo morto, certo? A partir de então. E a conjuntura política se altera completamente. Então, nós apostamos nesse caminho, no caminho das lutas. Nós pensamos que esse elemento de apontar apenas um salvador da pátria como solução dos nossos problemas é um tanto quanto difícil. É necessário nós indicarmos a saída coletiva e, para isso, a Unidade Contra as Reformas em torno de um programa para apresentar para o povo brasileiro. Entendi. E quais serão as principais bandeiras da Unidade Popular? E também como é que vocês pretendem enfrentar esses partidos milionários nas eleições? Veja, a Unidade Popular nasceu exatamente porque nós achamos que há uma lacuna na esquerda brasileira, certo, de uma organização política que consiga ter um programa claramente anticapitalista, claramente identificado com a classe trabalhadora e, ao mesmo tempo, ter penetração popular, certo? Isso é um elemento que, para nós, foi determinante na nossa decisão em construir um novo partido. E, por exemplo, o presidente da Comissão Nacional Provisória da Unidade Popular, que é o Leonardo Pericles, é um negro, certo? Morador de ocupação por moradia, líder do movimento que luta por moradia, que é o MLB, movimento de luta nos bairros, vilas e favelas. Então, assim, essa é a característica que nós queremos, efetivamente, dar ao nosso partido. Um partido com penetração popular, um partido das mulheres, dos jovens, dos negros, da periferia, certo? Enfim, um partido do povo trabalhador, dos mais pobres, porque, como você bem falou, existem já muitos partidos dos ricos, né? Então, na nossa opinião, preencher essa lacuna da ausência de penetração popular é uma necessidade que nós pretendemos, na medida que desenvolvemos o nosso partido, ocupar, podemos dizer assim. Então, assim, o elemento central para enfrentar as grandes estruturas econômicas se dá exatamente na medida que a gente consegue se relacionar com a classe trabalhadora, né? Enfim, se identificar com o conjunto das suas necessidades, das suas demandas. E, portanto, nessa conjuntura, por exemplo, sem dúvida, o carro-chefe é a luta contra as reformas de Temer. Então, esse é o caminho que nós compreendemos como necessário, certo? Para enfrentar as grandes estruturas, sem ilusões, sem grandes ilusões, certo? Mas com a expectativa de que a luta do povo, a organização popular, pode derrotar e deve derrotar qualquer estrutura econômica. Não apenas nas eleições, mas na vida como um todo. Um dos assuntos mais debatidos nessas últimas semanas foi a condenação, a manutenção da condenação do ex-presidente Lula. Qual a avaliação que você pode fazer sobre essa manutenção da condenação? É, primeiro é importante dizer que condenar sem provas, infelizmente, é uma prática bastante comum da justiça brasileira, certo? Se alguém tiver alguma dúvida, basta ir visitar um presídio ou um bairro popular, né? Infelizmente, a política institucional de extermínio da juventude também acontece. Então, muito embora não esteja na lei, certa pena de morte tenha acontecido em larga escala. Muitos jovens são assassinados vítimas da violência institucional e se faz isso se falando em justiça. Então, assim, condenar sem provas é algo comum para os povos, para quem não pertence às elites, à burguesia. Agora, no caso das elites, da burguesia, é muito comum, apesar de fartas provas, nenhuma condenação aconteceu, certo? E quando acontece, enfim, a vida de luxo se mantém, você pode desfrutar de todas as riquezas, você efetivamente não vive a vida de um cidadão comum que é condenado. Então, nós compreendemos que é necessário desmascarar, certo? Esse Estado liberal, certo? É só propaganda que efetivamente faz justiça, que efetivamente há democracia. Democracia para os ricos, para a classe trabalhadora, sobra a repressão, a miséria, o desemprego que já atinge 15 milhões de pessoas. Se a gente for incluir os que deixaram de procurar emprego, vai para 25 milhões de pessoas, certo? Então, o número sobra a miséria para nós. Mas, veja, nós compreendemos que há uma perseguição ao Lula, certo? E nós, portanto, nos colocamos contrários a esse processo de perseguição, certo? Enfim, é evidente que não se conseguiu aí identificar, provar que o triplex era dele, algo desse tipo. E que a questão é fundamentalmente política, né? O núcleo duro da burguesia não está unificado em torno de uma candidatura, certo? Há ainda uma dificuldade em estabelecer quem é o candidato que eles efetivamente vão apostar. Muitas possibilidades estão aí no tabuleiro, mas me parece que eles procuram, certo? Vencer as eleições, assim, meio que por W.O. De toda maneira, nós, então, nos colocamos contrários a esse processo, né? Em relação ao Lula, acho que ele deve ter o direito democrático de ser candidato. Até porque, Carlos, veja só, o Alckmin pode ser candidato, né? Ninguém está questionando o Alckmin. E até onde eu sei, ele responde por vários processos, entendeu? Inclusive de roubo de merenda, né? O Bolsonaro diz o que diz, fala o que fala e até então pode ser candidato. Então, por que é que Lula não pode ser candidato? Agora, nós, além de defendermos o direito de Lula ser candidato, defendemos também que todas as expressões políticas possam obter, certo? A possibilidade de efetivamente se apresentarem ao povo brasileiro, certo? Obter o seu registro eleitoral e nesse bolso, nós também da unidade popular, certo? Então, nós defendemos o direito democrático de Lula ser candidato e defendemos para todas as organizações o direito também de existirem legalmente. Agora, esse processo, certo, de nós nos colocarmos contrários, podemos dizer assim, à perseguição ao Lula e defendemos o direito dele ser candidato, democrático de ele ser candidato, não significa que, do nosso ponto de vista, já estejamos apoiando Lula ou alguma coisa desse tipo. Como eu falei no início da entrevista, o que nós defendemos é um programa, certo? Que nós compreendemos necessário ser apresentado ao povo brasileiro como contraponto a essas reformas neoliberais que estão sendo colocadas. Então, esse é o elemento central que possibilita uma unidade da esquerda e, efetivamente, a construção de uma alternativa para o país. O TRH Entrevista desta semana, para a gente chegar no fim, quero agradecer a presença aqui do Mário Francisco, deixar o espaço aberto para as suas considerações finais. Bem, eu agradeço, Carlos, o espaço, certo? Agradeço ao TRH TV, ao TRH Entrevista, pelo espaço no Fundo Democrático, pela discussão de ideias. Queria convocar a cada um dos que nos assistem agora, assinar a campanha pela legalização da Unidade Popular, certo? Contestamos, coletar assinamentos, o escopo interno do nosso registro eleitoral. Queria convocar todos, certo? Para a realização de uma greve geral para derrotar o governo temer e esse conjunto de reformas, especialmente a reforma da Previdência. É preciso, Carlos, resgatar a esperança do povo brasileiro pelas grandes transformações e a Unidade Popular se coloca nesse caminho. O TRH Entrevista fica por aqui e até a próxima semana.